Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês alguns dos itens desse unboxing. Vamos começar aqui pela tesoura da Stalvilla. A Stalvilla é uma empresa alemã. Eu já fiz um review aqui das tesouras da Kinipex. Um dos modelos que a Kinipex tem é um modelo muito similar a esse, só que aqui com outras cores, mas com esse mesmo formato. Já olhando agora ela de perto, ela tem uma lâmina diferente da lâmina do modelo que eu fiz o review. Mas eu vou dar uma olhada depois com calma para comparar elas e mostrar isso para vocês. Mas já de cara pegando, para ver o movimento dela, parece muito bom. Vou pegar um cabo aqui de 10mm para a gente fazer um corte. Vamos ver. Corta bem. Corta super bem. Mas ela vem com também essa bainha para encaixar. E aí depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela. Vamos para os outros itens aqui. A luva Cut Level 1 da Milwaukee. Eu tenho uma outra luva da ATP. Depois eu vou dar uma comparada entre elas. Essa daqui é feita na China. E eu vou dar uma comparada nela e eu comento para vocês. Vamos para o alicate da Stalvilla. Começar por esse alicate de bico. Modelo 6529 5200. De 200mm. Olha o acabamento desse alicate. Que bonito. Muito bonito. Ele ainda está com a graxa dele. Que ele vem com uma lubrificação original. O acabamento do cabo. Muito interessante. Vou dar uma olhada com calma. Gostei desse cabo. Vamos ver o que mais. Alicate de corte. Modelo 66005. De 160. Alicate de 160mm. Corte diagonal. Olha só o cromado dele. E por último. O alicate universal. Modelo 650. 15. De 180mm. Olha o acabamento dele. O cromado. Muito bonito esse alicate. Eu vou fazer um review sobre esses itens. E vou comentar um pouquinho sobre. Algumas curiosidades interessantes da Stalvilla. Então fique ligado no canal. Ative as notificações. Se inscreva se você não é inscrito. E eu queria deixar um abraço para o meu amigo do 3DS Tools. O Felipe. Se você não conhece o canal dele. Dá um pulinho lá. Para você conhecer. Um canal muito interessante. Muito legal. Que apresenta várias oportunidades de compras. Além de algumas inovações muito criativas. Fica de olho. Tá bom? Um abraço pessoal. Tchau. 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 Tchau.